Queridos, nós estamos caminhando aqui no começo do ano com todas as coisas que nós normalmente no começo do ano fazemos Esse ano nós tivemos ali alguns dias de volta, primeira semana, porque na segunda semana eu recebi um grupo de acampantes que acabaram comigo lá no acampamento, inclusive o pessoal aqui de São José foram os que mais acabaram comigo São dinâmicos essas crianças do pago, foram demais, foi muito bom estar com eles Mas o tempinho que nós tivemos ali, nós aproveitamos para fazer várias coisas E uma das coisas que nós fizemos, e eu chamo de América, cair no sofá e não fazer absolutamente nada Os homens fazem isso tão bem, tão bem Nós ligamos o compartimento do nada, paramos completamente de pensar, nós não raciocinamos a respeito nem do filme que está passando E quando termina nós estamos felizes e satisfeitos, completamente descansados de tudo Eu assisto a alguns filmes com a Elie, com alguns programas E no final ela vem dar uma versão psicológica do porquê Esse filme do porquê, eu falei, ah, não vi nada disso Eu vi um filme com o todo, eu não vivo analisando caso a caso Mas um dos filmes que nós assistimos, estava passando ali em um dos canais, desafiando Foi o filme dos Vingadores Vingadores é um filme da Marvel, dos heróis da Marvel Eu gosto dos heróis da Marvel A Erika não é muito chegada, eu acho que ela fala que quando ela era jovem, adolescente Ela era muito amiga da secretária da biblioteca municipal Ela vivia na biblioteca, então ela não aproveitou essa coisa tão gostosa do Marvel Que eu gosto tanto E nós fomos lá E aí vamos assistir esse filme da Marvel Que são os Vingadores, vários heróis E como é legal, ali tem muitos heróis Tem herói para todo tipo, para todo mundo Tem herói que não acaba mais E só que assistir o filme com a Erika É um detalhe todo especial Porque é como, falando aqui de filme Se você tivesse, alguém tivesse te puxando do Matrix Te puxando daquela realidade virtual o tempo todo Então, por exemplo, tem um momento em que uma das heroínas Se chama Viúva Negra Que eu nem sabia que ela era Viúva Negra Eu só fui ver porque eu fui no site com essa mulher E eu vi que ela era Viúva Negra Ela pula em uma espaçonave de um alienígena E a Erika do meu lado faz o seguinte comentário A dele, eles não dá, né? Vamos lá na espaçonave do alienígena Erika, são super heróis Alienígena, super herói É o que ele faz, é o trabalho dele Depois o Gavião Falcão, o Gavião Arqueiro Eu também nem sabia que ele era o Gavião Arqueiro Porque ele não está com pena nenhuma lá Ele é só um cara atirando flechas Mas enfim, o Gavião Arqueiro Ele atira uma flecha E ele acerta três de uma vez Três alienígenas de uma vez A Erika não, mas não dá É impossível atingir três de uma vez só A Erika são super heróis E é a mesma coisa quando eu estou assistindo Um filme de trampa com ela Aí vai lá, no final Ela olha para o lado, ela está chorando E eu falo, Erika, é tudo de mentira Não é verdade Eles são atores, ganharam para isso Você está chorando, essa história Pelo amor de Deus Então assim É interessante essa história Quando eu contei semana passada Essa ilustração No final eu falei do vilão E eu falei Então, e aí no final, gente A Erika, inclusive, falou Como é que vão deixar o Doc E ir embora Vão dar o Thor, levar o irmão dele Embora para o planeta dele Ele chega a ficar aqui Ficar preso e tal Aquela história toda Aí quando chegou na porta Um irmão chegou e falou assim Você gosta mesmo do Marvel, né Passou aqui Ah, eu gosto Eu vi que você gosta Você chamou o Loki de Doc Não é Doc Eu falei, sabe o que é? Que eu sou pai E na casa Tudo que eu tenho é Doc Da Discovery Kids Ele é o herói do meu filho Então é Doc, Doc, Doc Que eu acabei chamando Loki de Doc Interessante, irmão É o seguinte Quando você entra nessas ficções Num livro Num filme E você começa a fazer parte Daquele mundo virtual É gostoso É entretenimento Ainda mais hoje Com os óculos 3D Com todo o sentimento Que o cinema te proporciona Ele é legal É bacana Qual é o grande problema Dessa história? É quando você Entra dentro Dos seus desejos E os seus desejos Passam a se tornar Uma realidade virtual Para você Aí nós temos um problema Isso acontece muito No começo do ano Quando você estabelece Desejos Quando você estabelece Marcas Quando você estabelece Coisas que você quer fazer Então você vai lá E você faz todo um planejamento Para o ano Você estabelece Todas as coisas Que vão acontecer Você coloca na mesa Os seus desejos Você coloca Aquelas coisas Que você almeja O que você quer alcançar Onde você quer ir E aí você começa o ano Vivendo como se tudo aquilo Fosse de fato acontecer E como se tudo aquilo De fato fosse Se tornar realidade Então eu vou praticar Exercício físico Eu já vou pagar logo Três meses de academia Todos de academia Eu acho o máximo isso Porque fevereiro e março Já não tem mais ninguém lá Mas pagar uns três anos Três meses de academia Eu vou ler a Bíblia toda Nesse ano Eu não vou parar de ler a Bíblia E você começa Eu acho que em janeiro Eu ligo Mais lido É a palavra de Deus É a Bíblia sagrada Todo mundo começa a ler A Bíblia sagrada Em janeiro Poucos terminam ela Lá no final do ano Você estabelece metas Você estabelece ideais E você Em algum momento Você diz Eu vou percorrer tudo isso E todas essas coisas Vão acontecer Só que A pergunta é Por que elas não acontecem? Por que nós paramos? Por que nós desistimos De boas coisas? A verdade é a seguinte Tem boas coisas nessa história Muitos planejamentos Que nós fazemos São bons planejamentos São boas coisas Por que não vamos até o fim? Por que nós desistimos Do meio do caminho? O que acontece? Por que que Simplesmente Desistimos Paramos Desanimamos Do meio do caminho? Normalmente queridos É porque As coisas começam A não sair Como nós planejamos Isso para nós É uma situação Difícil de administrar Eu fiz uma série De planejamentos Mas eu não planejei Ter ficado em um inferno Isso não estava No meu planejamento E isso acarreta Eu parar Outras coisas Olha, eu não planejei Essa crise Que nós estamos vivendo Eu não planejei Ter ficado sem dinheiro Eu não planejei Esse laudo médico Eu não planejei A perda de alguém Eu não planejei Isso Eu comecei No meu ano Imaginando que Todas as coisas Seriam bem E de repente Olha o que está acontecendo As coisas não estão acontecendo Como eu planejei E aqui nós precisamos Parar por um instante E pensarmos Nós fazemos Os nossos planos Mas nós não podemos Esquecer que Deus Também faz os planos Sabe? Nós paramos E pensamos O que nós vamos fazer Para 2016 2017 2018 Ou para uma nova Um novo momento Uma nova etapa Da minha vida Um novo ciclo Da minha vida Mas muitas vezes Eu não paro Para me perguntar Deus Qual é o seu plano Para a minha vida Em 2016 Olha só o que diz Tiago Abra comigo lá em Tiago Capítulo 4 Nós vamos Esse não é o nosso texto básico Mas ele nos Nos ajuda muito Nessa Nesse momento Olha o que diz Tiago Capítulo 4 Versículo 13 Versículo 15 Atendei agora Vós que Dizeis Hoje ou amanhã Iremos para a cidade Tal E lá passaremos Um ano E negociaremos E teremos lucro Veja, eles estão fazendo planos Eles estão estabelecendo planos Nós vamos para a viagem tal Nós vamos ficar um ano Nessa viagem Nessa cidade Nós vamos fazer negócios Nessa cidade Nós vamos ganhar lucro Nós vamos ganhar recursos Nós vamos ganhar dinheiro Só que eles esqueceram que Nós não podemos fazer Os nossos planos Em cima Apenas Apenas Daquilo que nós queremos E aí Versículo 14 Vai continuar E vai dizer Vós não sabeis O que sucederá amanhã O que é a vossa vida Sois apenas Como neblina Que aparece por um instante Logo se descima Em vez disso Devis dizer Se o Senhor quiser Não apenas Não só viveremos Como também faremos isso Ou aquilo Sabe queridos A grande verdade É que Se o Senhor quiser A nossa vida E o nosso planejamento Depende De um planejamento Maior do que o nosso A nossa vida E o nosso planejamento Também depende Do planejamento De Deus E eu tinha dito Agora há pouco aqui Que muitas vezes Nós desistimos Daquilo que nós planejamos Por causa das dificuldades Que vem sobre as nossas vidas Deixa eu te falar um pouco Sobre as dificuldades As dificuldades As tribulações As provações As situações difíceis Que você passa Ela pode vir De algumas De alguns meios Ela pode por exemplo Vir De um erro seu Você errou Você pecou E agora A consequência Do seu pecado Você vai ter que arcar E passa Pela dificuldade Pela dor E pela situação De vício Daquela situação Que você mesmo Se colocou A tribulação A dificuldade Ela pode vir Por causa do pecado De alguém Alguém pecou Alguém errou E agora Eu estou pagando Pelo pecado De outro Então alguém Teve uma ganância Tão grande Que acabou Me deixando Em situação Tão difícil E agora Eu estou pagando Por isso Alguém desejou Demais aquilo Que era meu E roubou Aquilo que era meu Agora eu estou passando Por essa dificuldade Alguém Não me amou Como deveria Me amar E me fez mal E agora Eu sou com as feridas Que isso me causou Porém existe mais Uma coisa Que pode acontecer Nós vemos por exemplo No livro de Jó Que Deus pode permitir Que situações Venham sobre as nossas vidas Deus pode permitir Que tempestades Caem sobre as nossas vidas Porque Deus tem Um plano Para as nossas vidas Porque da mesma forma Que você quer chegar Em algum lugar Deus quer que você Chegue em algum lugar Deus tem um ideal Para você Deus tem algo Para você Tanto que aqui Tiago mesmo Quando nós vemos O próprio livro Aqui de Tiago Capítulo 1 De Tiago Olha o que diz aqui Do versículo 2 Em diante Meus irmãos Tende por motivo De toda alegria Ao passar Por várias provações Sabendo Que a provação Da vossa fé Uma vez confirmada Produz Perseverança Ora A perseverança Deve ser ação Deve ter ação Completa Para que sejais Perfeito Perfeitos e íntegros E nada Deficientes Deus tem um plano Para a sua vida 2016 Só está começando Talvez você tenha Estabelecido Várias coisas Que você quer Uma viagem Um curso Uma vida mais saudável Conseguir um determinado emprego Fazer alguma coisa diferente Enfim Glória a Deus Por todos os seus planos E eu oro Porque nós temos Que planejar Eu oro Que os seus planos Sejam levados a ter E as coisas aconteçam Se essa for a vontade De Deus Para a sua vida Só que de todos Esses planos Nós não podemos parar De considerar Que Deus também Tem planos Para as nossas vidas Em nós Sabe Algumas vezes nós pensamos Que nós somos transformados Apenas pela oração Então Você toca o seu judeiro E ora 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 A oração É muito importante É muito A oração é excelente A oração te ajuda A ter relacionamento Com Deus Você fala com Deus Você fala com Deus Você para para ouvir Deus A oração é o momento De se relacionar com Deus Mas a oração Não te faz mais perseverante A oração Não te faz mais persistente A oração Não te faz mais íntegro A oração Não te faz menos deficiente Aí você pensa Não, mas tudo bem Mas eu também leio a Bíblia Ótimo Todos nós temos que ler a Bíblia A Bíblia é Olha É como se fosse a comita Para as nossas vidas Se não ler a Bíblia Vai morrer de na lição Mas a Bíblia Ela nos mostra o caminho E nos faz conhecer O caráter de Deus Ela não nos faz Propriamente dito Mas íntegros Perfeitos Sabe porquê? Talvez você tenha Falou Nossa Que absurdo Você falou Não Deus usa a oração Para você se relacionar Deus usa a palavra de Deus Para você entender O que está acontecendo E aí Deus coloca As situações Em sua vida Que através Dessas situações Nós podemos Na prática Colocar a nossa fé Em prática Aquilo que nós lemos Aquilo que nós oramos Aí é que nós colocamos Na prática Aquilo que nós estamos Pensando E vivendo E aprendendo E é aí Que nós Crescemos É aí Que nós Desenvolvemos Então Nós deveríamos ter Contigo de toda alegria Passar pelas provações Passar pelas tribulações Porque elas vão Produzir em nós Amadurecimento Porém irmãos Eu não sei quanto a você Mas a minha fé Não é tanta assim ainda A ponto de dizer Senhor Manda mais tribulação Para cá Pode mandar Tribulação Nossa oração é diferente Nossa oração Senhor Manda bênçãos Né Imagina se eu parar Na porta Para cumprimentá-los No final do culto Falar Muita tribulação Essa semana irmão Muita tribulação Perseguição Para você Vai lá Vamos lá Tribulação Situações difíceis Para você crescer Você não volta mais Ou se eu estiver Naquela porta Você vai dar a volta Pular o muro E vai sair Para o outro lado Porque esse tipo de bênção Eu não quero É difícil Irmãos Chegarmos ao ponto Que Paulo chegou É difícil Chegarmos ao ponto De comunhão E sermos Íntegros De tal forma Sermos maduros De tal forma Porque a verdade É essa As dificuldades Vão nos fazendo Crescer Nos fazendo Deixar de ser Bebezes espirituais E nós vamos Resolvendo Os nossos próprios Conflitos Estávamos Conversando aqui Um pouquinho Antes do mundo Sobre isso Nós vamos Aprendendo A lidar Com as nossas Coisas Porque Porque vamos Passando por Situações E essas Situações Vão nos fazendo Crescer Deus está tentando Nos desmamar Quando a criança Ainda nova Que amamenta Na mãe Quando essa criança É desmamada A criança Se sente rejeitada Mas é um processo Importante É um processo Importante Do crescimento E amadurecimento E Deus não quer Um monte de bebê Deus quer soldados Deus quer Soldados Prontos Para encarar O que está acontecendo Paulo Ele vai nos mostrar Um pouco De como ser Esses soldados Paulo vai nos mostrar Um pouco O que nós Precisamos fazer Segunda Coríntios Capítulo 4 Versículo Nós vamos Dar uma passada Aqui Em segunda Coríntios Capítulo 4 Porque essa passagem Nos ajuda A entendermos Como não desistir Como continuar E persistir Mesmo em meio As dificuldades Mesmo em meio As tribulações Como 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 poderia Eu Continuar Olha o que diz Como começa O capítulo 4 Você leu O livro A carta De segunda Coríntios Você vai ver Como os apóstolos Sofriam Quantas coisas Eles passaram Por amor a Cristo Por amor ao ministério Zero deles E claramente Eles estão sofrendo Paulo aqui Está sofrendo Uma grande opressão Uma Uma dificuldade Muito grande Uma tribulação Muito grande Talvez tudo aquilo Que Paulo visualizou Não esteja acontecendo Assim Não esteja sendo Exatamente como Ele visualizou Como aquilo Que era visível Para ele Mas o invisível Esteja acontecendo Aqui Olha só Como ele começa Pelo que teve Esse ministério Segundo a misericórdia Que me foi feita Não desfalecemos Desfalecer Desistir Deixar calado Cansar Não persistir Paulo começa Dizendo Olha Não desfalece Não desfalece Paulo vai continuar E várias coisas Ele vai dizer Versículo 8 Olha só O que Paulo Nos apresenta É aquilo Que é a nossa É o nosso sonho De consumo Ele diz assim Em tudo Somos atribulados Porém Não angustiados Podemos até Passar por Tribulações Mas não Não podemos Ficar Angustiados Perplexos Perplexos Porém não Desanimados Perseguidos Porém não Desamparados Abatidos Porém não Destruídos Sabe irmãos Paulo encontrou Algo diante de Deus Que fez com que ele Passasse por Todo tipo de situação E em todas Essas situações Não se sentir Abatido No versículo 16 Ele vai repetir A mesma coisa Que ele repetiu No capítulo 1 No versículo 1 Olha o que ele diz Por isso Não Desanimemos Essa palavra Desanimar Ela tem mais ou menos O sentido Não perca a sua bravura Não perca a sua Ousadia Não perca o seu Ânimo Não perca a sua Coragem Não perca o seu Coração Não perca a sua Vida As tripulações Podem vir Eu espero Do fundo do meu coração Que você passe 2016 Sem tripulação Mas se você Tiver tripulação Um professor Que eu tive De teologia Talvez mais duro Do que eu Ele dizia o seguinte Tripulação é mais ou menos Assim Ou você está nela Ou tem uma chegando Ou tem uma saindo Mas sempre tem uma tripulação Por perto Eu espero que esse ano Não seja assim Eu espero que as tripulações Deem um longo espaço Para você Mas se porventura A tripulação Que é de 2016 Isso não faz parte Do nosso plano Porque como eu disse Ninguém que planeja Planeja a tripulação Você não vai começar Um ano planejando Tripulação Nós vamos Para a praia Esse ano Vamos procurar Uma praia Que tem virosa Ninguém Procura isso Vamos procurar Um dia Aqui Um calendário Que vai chover Ninguém quer isso Mas se porventura Acontecer Nós temos que saber Que em Cristo Nós não seremos Destruídos Nós temos que estar Preparados Não perca O seu Coração Aí ele continua dizendo Ele vai dizer assim Pelo contrário Pelo contrário Pelo Mesmo que o nosso Homem exterior Se corrompa Contudo o nosso Homem interior Se renova Dia De dia Em dia Mesmo que o nosso Homem exterior Se corrompa Contudo o nosso Homem interior Se renova De dia Em dia Interessante Irmãos Quando nós olhamos Porque O que Paulo Está dizendo é Ainda que as Situações Aconteçam A ponto De o nosso Homem exterior Se corromper Porque nós somos Fracos Essa é a verdade Nós Fisicamente Somos muito fracos Somos frágeis Ainda que Se corrompa Ainda que as Nossas emoções Se corrompam Ainda que o nosso Ânimo Se corrompa Ainda que todas Essas situações Se corrompam O nosso Homem exterior Espiritual Será Renovado Todos os Dias Todos os Dias Nós precisaríamos Olhar E acreditar Mais No nosso Eu Espiritual Do que No nosso Eu Visível Nosso Eu Vísico O problema É que nós Estamos mais De olho Naquilo Que nós Podemos Ver E aquilo Que é Invisível Para nós Muitas vezes Não faz sentido Interessante Queridos Que mesmo Que as Situações Difíceis Aconteçam Segundo o que Diz a Palavra de Deus Espiritualmente Eu serei Renovado Todos os Dias Meu Deus As Situações Difíceis Estão Acontecendo Talvez Até eu Esteja Sendo Corrompido Na Minha Carme Mas Espiritualmente A promessa De Deus É Você Será Renovado Dia A Dia Porém Todos os Dias Segundo uma Pesquisa Feita pelos Franceses Nós Acordamos E nós Nos Envolvemos 70% Com o Passado 25% Com o Futuro E apenas 5% Com o Presente O que Rege a Sua Vida Segundo Essa Pesquisa Francesa São 70% O que Aconteceu No Passado Nós Vivemos Muito Com aquilo Que Aconteceu No Passado E o Matias Falou Sobre Isso Hoje Na Hora E Nem Combinou Nada Matias Com o Que Aconteceu No Passado As Glórias Passadas Então Coisas Que Aconteceram No Passado Que Marcam A Sua Vida A Ponto De Te Segurar Para As Coisas Que Estão Por Vir Marcas Traumas Situações Difíceis Que Marcam Nosso Passado Mas Que Determina O Nosso Presente Não Era Lá Você Era Que Tal Você Melhor Agora Porque Uma Vez Você Pegou Uma Nota De R$ 100 Falsa Você Nunca Mais Vai Pegar Uma Nota De R$ 100 De Novo Na mão Sabe Queridos O Passado Muitas Vezes Ele Acaba Nos Acompanhando E Determinando Os Nossos Atos E Um Outro Problema Futuro Eu Queria Tanto Saber O Futuro Queria Tanto Saber Tudo O O Que Vai Acontecer Nesse Ano De 2016 Acredite Você Não Quer Saber Do O Que Nesse Ninguém Quer Não Mas Se eu Soubesse Se você Soubesse Você Não Teria A Responsabilidade De Decidir Você Não Estaria Crescendo Porque É Quando Decidimos E Passamos Pelas Difficuldades De Saber Tomar Boas Decisões Reconhecer Que O Bônus Daquela Decisão São Nossos É Isso Que Nos Faz Crescer Não Não É O Segundo A Palavra De Deus É O Presente Porque É Hoje Que Deus Está Te Renovando Espiritualmente E Nós Muitas Vezes Deixamos O Passado O Futuro Descluam Aquilo Que Deus Renovou Hoje Deus Está Te Renovando É O Que Diz A Palavra De Deus Sabe Nós Estamos Preocupados Com Amanhã Não Mas O que A crise Vai Me Trazer O que Essa Situação Vai Me Trazer Se Eu Perder Minha vida Deixa eu te dizer Uma Coisa Hoje Como As Coisas Estão Hoje Estão Bem Você Hoje Está Bem Você Está Caminhando Você Está Vivendo Você Tem A Comida Na Sua mesa Glória A Deus Pelo Hoje O Amanhã Trará Os Cuidados Para Cada Dia Passa O Seu Mal Deus preparou Hoje Hoje É o Dia Que Deus Fez Celebremos Nos Alegremos No Dia De Hoje Porque Hoje Deus Tente Renovar Amanhã 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 Deus Vai Trabalhar Amanhã Hoje Eu Posso Aproveitar Primeira Coisa Então Lembre-se Nós Não podemos Focar No Físico Nós Temos Que Focar No Espiritual Porque O Físico Algumas Vezes Se Corrompe Mas O Espiritual É Renovado Dia A Dia Para Nós O texto Continua Diz Assim Versículo 17 Porque A Nossa Leve E Momentânea Tribulação Produz Para Nós Eterno Peso De Glória Acima De Toda Comparação Eu Acho tão Interessante Quando Paulo Coloca Vocês Estão Comparando Deixa Eu Falar Uma Coisa Não Tem Comparação O Que Deus Tem Reservado Para Você E O Que O Mundo Traz Não Tem Comparação E Ele Coloca Aqui As As Esses Dois Lados Da História Leve E Momentânea Tribulação Eterno Peso De Glória Por Que Leve E Momentânea Vamos Primeiro Trabalhar Nas Duas Coisas Leve E Peso Leve Porque Jesus Ele Olha Para Nós E Diz O Seguinte Você Estava Carregando Um Fardo É No Mundo Tereis Abrições No mundo O mundo É difícil O mundo Está carinho O mundo Já Não é mais O paraíso Nós fomos Paraíso Ficou lá Trás Agora Não é mais O paraíso Então Realmente O mundo É difícil Está difícil Está pesado Aham Pesado Aí a palavra De Deus Nos diz Claramente Então Me dá O seu Fardo Pesado Porque Eu não quero Que você Carregue Um Fardo Pesado De Vamos trocar Me dá O seu Fardo Pesado Que Eu te dou O meu levo Você está carregando Esse chupo Pesado Esse chupo Que te faz Arrastar Nessa vida Porque você Quer Porque a Tripulação Seja ela Qual for Deve ser Leve Deve ser Leve Sabe Queridos Evangelho De João Capítulo 1 Capítulo 2 Eu não recordo direito Ele fala Sobre Sobre Que em Cristo Nós temos Graça Sobre Graça Graça Sobre Graça A ideia Aqui é mais ou menos o seguinte Graça Todos nós Temos Todos nós Temos A graça De Deus Está disponível A nossa Salvação A nossa Disposição E a Sobre Graça De Deus A sobre Graça De Deus Ela vem Quando você Precisa Talvez você olhe para uma situação E fale Eu não tenho condição De passar por isso Não, não consigo Eu não vou Suportar Passar por isso Hoje Não fale Porque hoje Você ainda não recebeu A sobregraça Para passar Por aquela situação No dia Em que você Precisar Não, olha Eu não vou conseguir Passar por esse desafio Hoje Talvez não Mas Para cada dia Deus Para dar o seu cuidado E naquele dia Você vai poder contar Com a Sobregraça De Deus E aí Quando chega o dia Você passa E você fala Uau Eu passei Olha, você viu Como passou Como nós conseguimos Superar toda aquela Adversidade Toda aquela dor Toda aquela situação Difícil Sim Olha, eu achei Que eu não fosse conseguir Mas eu consegui E você deveria dizer Graças a Deus Literalmente Graça De Deus No dia certo Na hora certa Leve Leve Só carregamos Um fardo pesado Se queremos Porque Ele nos oferece Leve Um fardo leve Momentânea Eterna Que é leve Ah Momentânea Tribulação Contra um Um eterno Peso de glória Momentâneo Eterno Irmãos A gente tem uma irmã Eu acho que é o membro Mais antigo Da nossa igreja A irmã Carna É um doce de pessoa Doce de pessoa Nós amamos visitar E toda vez Que nós vamos visitar A irmã Carna Ela já não está Mais conseguindo ir A igreja Ela pouco vai A igreja Então já não consegue Mais andar Então nós vamos lá Vamos a ceia Para ela A gente visita ela Sempre que a gente pode E ela Sempre que nós estamos lá Ela fala Ela nos pede uma oração Eu já sei qual que é a oração Que ela vai pedir Toda vez que eu vou Sei qual que é a oração Que ela vai pedir A oração dela é a seguinte Pastor Ora por mim Claro irmã Ela fez 100 anos agora No final do ano Tá irmã Qual que é o pedido de oração Ora para Deus Me dar mais um pouquinho De vida Claro irmã Vamos orar Esse desejo Que você tem de viver Vamos orar Vamos orar 100 110 120 160 Está quase uma luz além Da história Não, não Não quero tanto Não quero tanto Deixa eu te dizer uma coisa 200 300 anos São um momento Para a eternidade Toda dificuldade Que nós passamos É apenas um momento Para a eternidade Um momento O grande problema É que nós estamos Agarrados Nesse Nesse Momento Como se Esse momento Fosse tudo Que nós Temos Meu tesouro Meu tesouro Meu tesouro Meu tesouro Meu tesouro É tudo que eu tenho É um sol Eu largo de mim Mas é um momento Perto da eternidade Que Deus nos O versículo 18 O versículo 18 vai dizer Não atentando nós Nas coisas Que se Vem Mas Que não se Vem Porque as Porque as que se Vem São temporais E as que não Se veem São eternas Nós estamos Tão agarrados A todas Essas situações Nós estamos Tão agarrados Ao momento Que nós Acabamos Atentando Os nossos Olhos Apenas As coisas Que nós Vemos As coisas Que nós Vemos Que os nossos Olhos Podem ver Eles são Como realidade E o que os nossos Olhos não Vêm Então Eu não estou Vendo Então São Como realidade Eu me Atento Demais Ao momento Eu me Atento Demais Ao que eu Posso Ver Mas Existe Muita Coisa Que eu Não estou Vendo Os homens Estavam Andando Com Jesus Discípulos De Jesus Jesus Olha para eles E diz Vamos atravessar Esse mar Sabe Jesus andava Demais Jesus não parava De andar Um minuto Ele sobe Ele desce Vai para Galileia Ele volta Vai para Jerusalém Agora ele vai para lá Agora ele vai para Caparnaum Agora ele vai para Nazaré Depois ele volta Para Caparnaum Aí ele desce Para Jerusalém De novo Depois ele volta Ele não para Se ele tivesse Um daqueles relógios De contar o passo Olha E esse é o recorde O cara não para De andar E os discípulos Andando atrás dele Andando atrás dele São discípulos De repente Jesus fala Agora a gente vai Do outro lado Que não é um lado É um mar É muito longe É longo demais Enfim Dá toda aquela volta E aí Ele fala Vamos de barco Opa Os meus olhos Estão vendo Um momento de paz Os meus olhos Estão vendo Um momento de tranquilidade Os meus olhos Estão vendo Um momento de prazer Os meus olhos Estão vendo Um momento de Descansar Descanso Vamos Jesus Claro O barco está aqui Sobe no barco Vamos atravessar Esse mar Uau Deus olha Jesus olha É ótimo Essa ideia De ir de barco Porque afinal de contas De barco é mais rápido Cansa menos Olha Excelente Excelente ideia Entra no barco Jesus Claro Eu vou dormir um pouquinho Estou um pouco cansado Vou dormir aqui no canto Está bom Jesus Pode dormir Nós vamos atravessar Para o outro lado Então fica tranquilo Tudo jóia De repente As ondas começam a laver Vem uma tempestade Existe uma cadeia de montanhas Que separa o mar da Galileia Do mar Mediterrâneo Quando a tempestade Vem do mar Mediterrâneo Eles não conseguem ver Naquele tempo Não tem Não tinha meteorologia Para avisar Olha está chegando Uma frente fria Não tem esse negócio Não tinha rádio no barco Para a guarda tosteira Falar Olha Atenção Atenção Não entrem no mar Essa noite Não entrem no mar Essa noite Uma tempestade está chegando Não tem nada disso Os homens entram E de repente Vem uma tempestade Sobre a vida deles Eles são agora Jogados de um lado Para o outro As ondas estão Solapando aquele barco E as águas estão Entrando naquele barco E os homens Então que tinham Um planejamento Que tinham um plano Que tinham um algo Que era atravessar o lado Atravessar o mar Agora Agora os seus olhos Estão olhando o visível E o visível está mostrando Para eles o seguinte Nós vamos morrer E esse homem está dormindo Esse homem Ele está dormindo Olha só Queridos Visivelmente Aquele homem Era um homem Visivelmente Visivelmente Fisicamente Que eu podia olhar De uma forma física Tem um homem dormindo Sim ele é Jesus Mas ele está dormindo Visivelmente Minha visão Foi isso Mas o invisível O invisível É que aquele homem Estava dormindo Era nada mais Nada menos Foi o criador De todas as coisas O nosso Deus Encarnado Ele está ali Mas os meus olhos Têm um homem Dormindo E eles começam A se desesperar Eles começam A ficar desesperados Porque as ondas Estão entrando E o barco vai afundar E agora O que eu faço O que eu faço Ele está dormindo E eles se apegam Ao algo que é visível Eles se apegam Ao algo que é terreno Eles se apegam Ao algo que é temporal Ao algo que vai acabar O mar E todas essas coisas São todas temporais No dia tudo isso acaba Eles se apegam A tudo isso Eles esquecem De olhar para o invisível Eles esquecem De olhar para o espiritual Até que eles acordam Jesus E eles então Se lembram Quem é Jesus E o invisível Se faz visível O mar se acalma Eles atravessam Ele Mãos Não importa Se é o homem Não importa Se é uma fase Da sua vida Não importa Se é uma temporada Se é um novo ciclo Não importa Nós só precisamos entender Que com Cristo Nós podemos Atravessar esse mar Mas muitas vezes Nós vamos olhar Com os nossos olhos Os nossos olhos Os nossos olhos Os nossos olhos Eles se desesperam E quando eles se desesperam Eles deixam tudo para lá Eles desfalecem Eles esquecem Eles desistem E para isso Não vai acontecer É preciso olhar Com os olhos Espirituais E saber Que se Deus Está no seu quarto Você vai chegar Ao outro lado Não quer dizer Que esse mundo Não te trará A definição Quer dizer Que Deus Tem que preparar Para você As coisas especiais Ele vai fazer Cumprir Essas coisas Se você olhar Um tapeceiro Construindo Tapete Uma obra Prima Você jamais Vai poder julgar O trabalho Do tapeceiro Por aquilo Que está acontecendo Do lado inverso Porque do lado De graça Só fiados Sem desenho Sem nexo Sem nada Nós só podemos julgar O tapeceiro Se olhar Estão lá no céu Talvez a sua vida Hoje Esteja um fiado Sem nexo Sem lógico Tudo bagunçado Mal começou o ano É engraçado Porque o ano traz Todas as coisas Que estavam erradas No ano passado E eu continuo Tendo que resolver Por isso Nós não podemos julgar Aquilo que Deus Está fazendo Pelo lado errado Da história Pelo lado terreno Nós precisamos julgar O que Deus Está fazendo Pelo lado Da história Deus Está Trabalhando Na sua vida Deus Tem um plano Para você E esse plano Para nós Se nós entendermos isso Apesar de qualquer coisa Que aconteça Esse ano Pode ser que esse ano Seja extremamente difícil 2015 Para mim Foi muito difícil Muito difícil Muito complicado Começamos o ano Com a perda Do meu sogro Que morreu No finalzinho Na última semana De 2014 Tivemos tantas Perdas Tantas dificuldades Tantas incerteias As situações Que eram Para acontecer E demoravam Para acontecer E não Acontecer E foi difícil Só que Quando nós chegamos Ao final do ano Nós temos Duas opções Eu posso olhar Para o olho Meu olho Terreno E dizer Olha Estou muito errado Esse ano Foi terrível Quero pagar Esse ano Eu posso olhar Com os meus olhos Espirituais E dizer Deus Está cumprindo Seu propósito Porque Ele Jamais deixa De cumprir Seus propósitos Para ser Deus Versos Nós Grandioso Deus Nós Nós não somos Nada Pai A tua palavra Diz que nós somos Como uma tenda Furada Rasgada A grande verdade É que nós carecemos E precisamos De Ti Senhor Enlouquecidamente Mas algumas vezes Estamos presos Demais ao momento Estamos presos Demais ao visível Estamos presos Demais Senhor Deus Ao que é pesado Estamos presos Ao passado Estamos presos Ao futuro E o Senhor Está nos falando Hoje Descanse Eu vago Que o Senhor Possa Deus Em nome de Jesus Nos ajudar A termos olhos Espirituais Não esquecer O terreno Mas viver O terreno Baseado No espiritual Planejar Sim Planejar Mas planejar Sabendo E tendo certeza Levando em consideração O Senhor também Tem os seus planos Para nós Ajuda-nos Deus A vencer As etapas A vencer Os desafios Ajuda-nos A não desanimar A não Desfalecer Podemos Podemos estar Perseguidos Podemos estar Cançados Podemos estar Perplexos Matripulados Mas não estaremos Senhor De forma nenhuma Acabados Vecidos Se estivermos Diante da tua vida Abençoe o ano De cada um Aqui ao nós Abençoa Senhor Deus Os desejos Abençoa Senhor Os planos Abençoa Senhor Em nome de Jesus E que tudo Corra bem Na vida De cada um Desses irmãos Se porventura Senhor Algo difícil Acontecer Que estejamos Prontos Com os olhos Voltamos O Senhor É o que nós Te pedimos Nesta manhã E Te agradecemos O nome de Jesus Amém Sim.